Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. Que bom poder adentrar sua casa nesse ano de 2024 e fazer parte do seu dia a dia falando desse amor de Deus para todos nós. E é com essa alegria que eu quero convidar você a abrir sua palavra na carta de São Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 11, que vai falar assim para nós. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos da dispersão, saudação, considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de seres perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente com simplicidade e sem recriminação, e lhe será dada. Mas peça-a com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Não pense, portanto, tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor, pois é um homem irresoluto, inconstante em todo o seu proceder. Mas que os irmãos humildes se gloriem de sua elevação, os ricos, pelo contrário de sua humilhação, porque passarão como a flor dos campos, desponta o sol com ardor, seca a árvore, cai sua flor e perde a beleza do seu aspecto. Assim murcha também o rico em suas empresas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que alegria poder hoje começar esse programa, falar sobre a paciência nas provações, sobre a paciência nos momentos difíceis da nossa vida. Como é importante nós termos essa consciência de que a nossa vida, nós teremos muitas provações. E a palavra de Deus, ela vai falar que é de suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações. Aos nossos olhos humanos, quando a gente lê isso nessa carta de São Tiago, quando a gente lê isso, parece loucura aos nossos olhos humanos. Como assim se alegrar na provação? Como assim se alegrar por passar momentos difíceis? Mas meus irmãos, toda provação que nós passamos é um momento de reflexão. É um momento que Deus nos dá para nós retornarmos ao amor de Deus. E a palavra de Deus, ela vai falar assim, que quando nós estivermos passando por essa provação, por uma provação, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus discernimento. Peça a Deus algo que venha do alto, que venha do céu, para que você possa enfrentar essa dificuldade que você está passando, que eu estou passando, com alegria e com paz. Esse ano de 2024, nós somos chamados a pedir ao Senhor uma paz interior, que vai transbordar, vai transbordar todos os sentimentos, situações, todas as lutas, todas as necessidades, todos os momentos fáceis e difíceis. E é isso que o Senhor quer, nesse primeiro dia, eu ia falar para mim e para você, buscar essa paz interior, buscar essa grandeza interior, essa cura interior, essa liberdade interior que nós temos no Senhor. Todas as vezes que eu passo por uma provação, aonde eu vou ao encontro do Senhor, por causa dessa provação que vem, e eu descubro que esse momento de luta da minha vida é o melhor momento, é o momento que nós podemos dizer assim, meus irmãos, é o momento que eu busco e eu encontrei a minha paz interior. Porque é na dor que o Senhor me segurou, é na dor que o Senhor me carregou, é na dor que o Senhor me sustentou. Feliz o homem que entende isso, meus irmãos. Feliz o homem que busca fé nesses momentos difíceis. Feliz o homem que não se deixa agitar, que não se deixa conduzir pelos maus momentos, pelos dias maus que nós passamos nessa vida. Não, mas quando vem essa provação, quando vem essa dificuldade, é o momento que nós temos a chance de nos encontrar com o Senhor. Como é bom a gente poder entender isso. Como é bom eu e você podermos entender isso. Eu quero convidar você nesse dia a pedir essa graça para o Senhor. Pedir essa graça, essa constância na fé, essa constância na oração. Porque a provação vem, eu vou ao encontro do Senhor, através dessa ir ao encontro, eu tenho um momento de oração. A minha alma se eleva a Deus e Ele vai me dar a sabedoria, vai me dar o discernimento para poder passar pelas provações. Por isso eu quero convidar você essa tarde, esse dia, esse momento que você está escutando essa palavra. Deixa ser conduzido pela paz interior que vem de Deus. Que não há provação, não há luta, não há dificuldade, meus irmãos. Que vai vir, que vai bater na sua porta, que você não vai enfrentar com alegria. Porque Deus é com você. Que o Espírito Santo possa te conduzir no dia de hoje. Que a graça do Senhor que vem do alto possa te conduzir no dia de hoje. E você possa vencer tudo isso que você está passando. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Porque Ele é o Senhor de nossas vidas. Glorificado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glorificado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.